Olá, acaba de ser aberta então a reunião ordinária de plenário desta quarta-feira que é presidida pela deputada Rosângela Reis. A gente vai acompanhar então agora a leitura da ata da reunião anterior. A presidência dos deputados Agostinho Patruz e Itadeu Martins Leite. Às 10 horas e 11 minutos, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Elita Arquínio, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital da convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei 3.568, de 2022, fazem uso da palavra para discutir a matéria os deputados Sargento Rodrigues, Coronel Sandro e Delegado Eli Grilo, a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Cleitinho Azevedo, Betão, Virgílio Guimarães e Carlos Pimenta, após o que, tem o projeto, a sua discussão encerrada. A seguir, o presidente registra a presença em plenário do ex-deputado Isauro Calais e informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do governador do Estado, encaminhada por meio da mensagem número 184, de 2022, que recebeu o número 1 e que foi incorporada no parecer da Comissão de Justiça e será arquivada, nos termos do inciso 4 do artigo 180 do Regimento Interno. Nesse passo, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Roberto Andrade e a deputada Beatriz Serqueira. Ato contínuo é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 3.568, de 2022, na forma do substitutivo número 1. Na sequência, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado, em primeiro turno, o projeto de lei 3.382, de 2021, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão, em primeiro turno, do projeto de lei 3.391, de 2021, fazem uso da palavra para discutir a matéria o deputado Sargento Rodrigues e a deputada Andréa de Jesus, após o que têm o projeto sua discussão encerrada. Isto posto, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Guilherme da Cunha, Duarte Bechir, Ulisses Gomes, Elita Arquini, Noraldino Júnior e Arlen Santiago. A seguir, é o substitutivo número 2, submetido à votação nominal e aprovado, este prejudicando o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 3.391, de 2021, na forma do substitutivo número 2. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 3.392, de 2021, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1 e 3.417, de 2021, com a emenda número 1, anunciada à discussão, em primeiro turno, do projeto de lei 3.420, de 2021, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, o nobre deputado Guilherme da Cunha. Ato contínuo, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o projeto salvo emenda, e a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 3.420, de 2021, com a emenda número 1. Na sequência, faz uso da palavra para declaração de voto deputado Duarte Bechir, cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa e recebe proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Bosco. Deputado Bosco. Na sua ausência, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Boa tarde, colega deputada Rosângela Reis, que preside essa sessão, juntamente com o nosso amigo Charles, as deputadas e deputadas que participam hoje dessa nossa reunião. Pessoal, eu retorno aqui a essa tribuna para, novamente, tratar de assuntos importantes para o nosso Estado, assuntos urgentes. Mas hoje, eu deveria falar de novo sobre a situação das estradas de Minas Gerais, como eu já disse aqui várias vezes. Parece que jogaram uma bomba em Minas Gerais. Parece que as estradas foram bombardeadas. É uma buracada, é desbarranco, são pontes, situações extremamente precárias. e o governo já tem tanto tempo que nós temos falado disso aqui, não tem feito nada. Mal, mal, tapa o buraco. E alguns que eu tenho visto por aí não aguentam uma chuva fraca. Já esburaca tudo, aquele cascalho preto que parece que faltou emoção de piche para poder fazer a compactação. Então, a pergunta que eu faço é quando que o governo vai realmente começar a cuidar da infraestrutura em Minas Gerais. Esse é um assunto sério, viu, gente? Eu quero voltar a ele depois, mas esse é um assunto sério, porque Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do país. Aí eu abro parênteses, porque eu estou aqui fazendo a cobrança ao governo Romeu Zema, mas quero também fazer a cobrança ao governo federal, porque as nossas rodovias federais em Minas Gerais também acabaram, completamente acabaram. E eu acho engraçado que você está passando na estrada, aí você está dirigindo o seu carro, e aí a buracada, a buracada, às vezes o pneu fura, você tem que parar o carro para trocar o pneu por causa da buracada. Enquanto isso, o rádio está ligado, aí você escuta a propaganda do governo, governo diferente, estado eficiente, não é isso? Como é que é? Governo eficiente, estado diferente. Aí você está lá morrendo de raiva porque o pneu furou, porque a estrada está toda desburacada, ainda tem que haver uma publicidade que o governo paga com o nosso dinheiro, o dinheiro dos impostos, para tentar enganar nós mesmos. Então, enfim, esse negócio da estrada já está tirando todo mundo sério, nem tapa o buraco, não está sendo feito. Eu já falei aqui na tribuna, e alguém pode achar que eu gostaria de falar sobre a questão do aumento da Copasa. Vocês sabem que teve aumento na tarifa do esgoto, vocês sabem. O governo autorizou, através da Arçai, cobrar 100% da taxa de esgoto em municípios que não têm o esgoto tratado. A tarifa era cobrada em torno de 50% para os municípios que só tinham a coleta e os municípios com a coleta a 90%. O governo fez uma inversão. Então, municípios que não têm o esgoto tratado, só têm mal e porcamente a coleta, estão tendo que pagar tarifa cheia do esgoto. Sabe quais são esses municípios, pessoal? Os mais pobres, as regiões que a Copasa não fez investimento porque não é tão superavitário, as pequenas cidades, os menores IDH, as que estão nas áreas mais remotas do Estado de Minas Gerais, longe dos grandes centros. Podia falar também da questão, e agora um problema novo, agora começou a chegar para nós, secretários municipais de saúde, prefeitos, lideranças dos municípios começaram a reclamar atraso na entrega do medicamento por parte do Estado. O município faz adesão à ata de compra de medicamento do Estado e medicamento não está chegando. Está faltando dipirona, a novalgina, está faltando novalgina nas farmácias das prefeituras, está faltando medicamento básico, porque é o governo que vende propaganda, que paga publicidade para dizer que é eficiente, não está dando conta de ter uma logística que funcione para poder entregar medicamento simples, medicamento de uso de rotina, rotineiro, para os pequenos municípios. Podia falar do conflito de interesses que ocorre dentro do governo, pessoas que ocupam cargos estratégicos dentro do governo e têm contratos e negócios com empresas que vão acabar prestando serviço para o próprio governo, mais adiante, nós vamos falar sobre isso, mas eu quero falar sobre a situação de servidores, porque a pauta da ordem do dia foi o que nós debatemos na manhã de hoje. O governo encaminhou para cá a proposta do reajuste do servidor, está falando que o que ele consegue dar é 10,0,6% para todo mundo linear, não é isso? Tem dito que errou em ter feito o acordo com a segurança lá atrás, que inclusive nós votamos aqui na casa, concedeu uma parcela, ficou faltando duas. A segurança está indignada, o governo não cumpre acordos, o governo não tem palavra. Ah, mas e o governo? Toda vez que a gente vem aqui e falava assim, mas e o PT? Deixa eu contar uma coisa para vocês. O governo Anastasia, antes de terminar seu mandato, fez um acordo com a segurança, três parcelas de reajuste. Vamos relembrar essa história aqui. O governo, através da lei 19.576, de 2011, previu um aumento escalonado das forças de segurança e, desse escalonamento, duas parcelas do aumento ficou para o governo do PT. Uma no início do governo, em janeiro de 2015, 12%, e outra 15% em abril de 2015. Acordo que não foi feito pelo nosso governo, foi cumprido pelo nosso governo, com a segurança. Aí o governo não quer cumprir a lei do piso. E lembrando que, para a educação, nós avançamos muito, viu, gente? Os aumentos que nós concedemos, em média, foram em torno de 50%. Até vinha o agravamento da crise, quando entramos em estado de calamidade, e, com tudo o que aconteceu, o déficit financeiro que nós vivíamos. Agora, o governo Zema, com muito dinheiro em caixa, muito dinheiro, é isso que eu fico pensando, não consegue fazer o remédio de chegar na hora, não consegue tampar o buraco de estrada, não cumpre o acordo que fez com o funcionalismo, com os cofres abarrotados de recursos, pelo menos a arrecadação, por outras transferências que tem recebido. E nós, com toda dificuldade, avançamos na educação, cumprimos o acordo, retomamos o plano de cargos e salários, criamos o adverb que o Zema quer tirar, quer tomar o adverb, que dá 11%, vai dizer que, para dar os 10%, tem que tomar o adverb, que é uma conquista dos trabalhadores da educação. E está dizendo que consegue fazer linear, não respeitando o dinheiro carimbado que a educação tem através dos recursos do Fundeb, não respeitando o que está na emenda constitucional que nós aprovamos aqui na legislatura passada, garantindo o cumprimento do piso. Então, é legítima essa mobilização, é legítima essa greve dos trabalhadores da educação, do funcionalismo público de Minas Gerais, para um governo que não cumpre acordos, mesmo havendo a condição financeira, não avança. E é por isso que a gente precisa aqui fazer essa cobrança. Olha, eu quero lembrar também que, ainda lá no nosso governo, em 2015, foi aprovado um reajuste de 47,5% para os servidores administrativos das categorias de defesa social. Então, eu falei aqui do compromisso do pagamento das duas parcelas que ficou da Anastasia para o governo do PT pagar, e estou dizendo também que, para a defesa social, para a área de segurança, nós avançamos. Muitos que não votaram conosco, você deve estar dizendo, saudade do governo do PT, a gente achava que estava ruim? Imagine, não é? Imagine. Então, meus amigos, eu quero trazer aqui essas questões para a gente conversar. Porque o governo Zema, que fala muito de uma austeridade, ao mesmo tempo que, ainda que tenha dinheiro em caixa, não consegue avançar em acordo com o servidor, por outro lado, é muito generoso com seus amigos que compõem o governo, seus indicados. Nós denunciamos aqui, em novembro, servidor da Secretaria de Estado de Fazenda recebeu mais de 200 mil reais somente no mês de novembro. Para os amigos, tem dinheiro e muito. Para os correligionários, tem dinheiro e muito. A diretoria da CEMIG, então, nem se fala. Eu acho engraçado quando o governador fala que a CEMIG é um grande cabide de emprego, tem que privatizar, mas é ele que permite que sejam pagos salários milionários dentro da empresa. Olha o presidente da própria estatal da CEMIG. Quem é o chefe maior? O governador. Então, esse momento que nós estamos vivendo começa a vir a jogar luz nas verdades, que até então ficavam ocultas, as pessoas não tinham acesso a essa informação. Esse processo está trazendo um pouco essa questão para a gente poder conversar, para a gente poder discutir. Então, eu queria aqui dizer o seguinte, que nós queremos avançar nesse debate. Eu já disse várias vezes, e vou repetir, o governo do Estado de Minas Gerais, o serviço público não é uma loja de eletrodoméstico. A nossa meta, o nosso produto, o nosso lucro, não é através da venda de geladeira, não é através de empréstimo consignado. O nosso produto é um indicador social, é um bom indicador na saúde, é um bom indicador na educação, um bom indicador na segurança e todas as áreas. E como que a gente atinge isso? A gente atinge com o serviço público de qualidade. E quem executa o serviço público? O servidor. A grande ferramenta que o Estado tem para cumprir a sua missão, a sua função, a legislação, é o servidor. Um servidor capacitado, um servidor estimulado, um servidor acolhido, um servidor valorizado, é fundamental para que o governo cumpra o seu plano, cumpra a sua meta, cumpra a legislação, entregue para a sociedade o serviço de qualidade. Mas o governo parece não entender isso. Durante esse mandato, a agenda que nós, inclusive, tivemos que enfrentar aqui nessa casa foi de ataque aos servidores. Ataque na reforma administrativa, ataque aos servidores na reforma da Previdência, onde a parte mais alta da pirâmide teve ganhos e vantagens e a base da pirâmide, a grande maioria teve que pagar esta conta, mesmo com a nossa denúncia, o nosso voto contrário, a nossa indignação. O governo que persegue sindicalistas. Tem pouco tempo o governo começou a perseguir os sindicalistas para que retomassem as suas funções, tentando caçar suas liberações para atuar na luta em defesa de quem eles representam, das suas categorias. E agora, mais uma, o governo tem ameaçado, o servidor que fizer greve vai ser demitido. Tem recebido denúncias de servidores da educação que, por serem, por exemplo, designados, não poderiam aderir à greve, que o governo diz que cederia a greve serão demitidos. Olha que coisa, parece que nós estamos em um século retrasado. Perseguição, isso para mim configura assédio moral, dizer que o servidor não pode lutar por aquilo que está garantido em lei, lutar por melhores condições, porque o governo ameaça com a perda do emprego. Esse é o resumo da agenda governo Zema, a relação governo Zema com o servidor público do Estado de Minas Gerais. Que os servidores do Estado reflitam quem está do seu lado, quem luta ao seu lado, quem tem feito debate aqui nesta Casa. Nesse sentido, eu quero aqui cumprimentar o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Sábio Sousa Cruz. Ontem, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Sábio incorporou ao seu relatório uma emenda de nossa autoria. O governador encaminhou para a Assembleia, falando, olha, tem que ser reajuste, não pode ser aumento, porque a lei me proíbe de aumento. O reajuste tem previsão na Constituição, portanto, estou concedendo aumento para todos. Mas, quando ele diz que a retroatividade, a janeiro, ela incidiria somente em algumas categorias e não em todos os servidores, ele foge, inclusive, do precedente constitucional, porque alguns servidores teriam, então, em média, mais de 10% e outros, quando considerassem a média, seriam pouco mais de 6%. Apresentamos um requerimento para corrigir, inclusive, essa inconstitucionalidade e foi acolhido pelo deputado Sábio Sousa Cruz. E a nossa emenda incorporada ao parecer foi votada hoje pelos colegas de forma unânime. Então, eu quero fazer esse agradecimento e dizer da importância da nossa vigilância na tramitação dos projetos aqui. E, para concluir, quero dizer aos servidores da educação, já falei sobre os demais servidores, quero falar sobre educação, me soma à luta dos parlamentares de nossa bancada, iniciativa da deputada Beatriz Serqueira, do qual nos convida para assinar junto emendas que serão apresentadas para a tramitação em segundo turno ao projeto, pagamento do piso salarial da educação básica para todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação com todos os reajustes pendentes de pagamento, incorporação da gratificação nos vencimentos dos professores da UENG e Unimontes, que hoje estão em greve devido ao descumprimento do acordo já firmado com o governo estadual de incorporação e realização dos novos concursos. Anistia aos trabalhadores que aderiram à greve em 2022. Zema disse que ia agir com o máximo rigor, demitindo até cortando o ponto desses trabalhadores. Olha a perseguição que eu acabei de denunciar. Nós temos que incorporar nesse projeto a previsão de anistia, porque o direito à greve é um direito constitucional, é uma das poucas armas que o trabalhador tem para poder fazer o enfrentamento e ter um tiquinho mais de garantia, um tiquinho mais de progressão, de benefício na sua vida. incorporação das ajudas de custos servidores de saúde e da Seguridade Social, entre outros. Então, eu quero dizer que a minha assinatura está lá junto com os colegas da nossa bancada, nos somando à luta dos nossos servidores. Já falei sobre os da saúde, da segurança, do meio ambiente e todos os servidores do Estado. Esse é um momento importante, que esta casa esteja ao lado do servidor, que esta casa que sabe da situação financeira e econômica do Estado, que é infinitamente melhor do que a que nós passamos lá atrás, e lá atrás, com todo o problema, todo o cerceamento, nós ainda conseguimos avançar alguma coisa para os servidores, que a gente não se furte a este momento histórico de estar ao lado de quem executa o serviço público. Não podemos esquecer, meus amigos, companheiras e companheiros, que não faz muito tempo, estávamos aqui nesta tribuna, estávamos aqui neste plenário, fazendo as nossas homenagens aos servidores da saúde, que estavam na linha de frente da Covid. Muitos, inclusive, perderam sua vida no enfrentamento à pandemia, que não acabou. Esta pandemia ainda está aí. A homenagem que o governo fez, e nós não conseguimos impedir aqui, foi a reforma da Previdência no meio da pandemia, que os trabalhadores não conseguiam se organizar. E que a gente possa, então, fazer uma compensação, que a gente possa, então, fazer a discussão do que é de direito, o que é justo para os servidores, tendo como referência aqueles que entregam a sua vida, como eu já disse, a segurança, a saúde, os profissionais da educação, aqueles que estão no meio ambiente, aqueles que estão em todas as áreas do Estado. precisamos ter unidade, consciência e valorização de quem move a máquina no Estado. Nós passamos. O servidor permanece. Obrigado, presidente. Não havendo oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da presidência. A presidência informa que, com a retirada de tramitação do projeto de lei 2.273 de 2020 do governador do Estado, o projeto de lei 2.565 de 2015 do deputado Inácio Franco volta a tramitar do ponto em que se encontrava no momento da anexação nos termos da decisão normativa da presidência número 23. Assim sendo, a presidência, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno, encaminha o projeto de lei 2.565 de 2015 às comissões de justiça e de fiscalização financeira para parecer. Ficam mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos de números 10.749 e 10.750 de 2022 da Comissão de Esportes. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicações. A Comissão de Segurança Pública comunica a apreciação conclusiva da matéria na reunião extraordinária de 23 de 3 de 2022. Ciente, publique-se. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 24, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Foi desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje, às 18 horas. Levanta-se a reunião.